E vamos começar o dia de hoje com resumo 22 de novembro Ontem eu fui dormir 3 da manhã, acordei 6 e meia da manhã Porque 7 horas hoje eu já tinha uma consultoria gratuita agendada Então eu trabalhei até meio de meia mais ou menos E aí eu parei pra almoçar rapidinho Deu umas 3 da tarde, eu tava caindo, mas caindo assim, caindo de sono Aquela coisa tipo que cansaço, que chega da falta de ar E aí eu fui e deitei pra dar uma cochilada porque 4 e meia eu tinha combinado de encontrar Roberto Maxwell e a Piti Koshimura lá em Ropong Então eu dormi até umas 3 e pouco e aí saí daqui pra encontrar eles lá em Ropong E aí a gente tomou café, conversou bastante e tudo mais E foi ficando tarde, né? Eles também tinham que voltar pra casa, pra trabalhar E aí eu aproveitei pra dar uma volta pro Ropong Porque a gente tava ali no Midtown E ali do lado tem o Midtown Garden E tava lindo, lindo, assim, iluminado Tinha pista de patinação Todo mundo passeando com os cachorrinhos Pra tirar foto dos pets, né? É muito comum o pessoal fazer tipo um book dos animais E também é muito comum nesses tipos de atração de iluminação noturna Você vê muito casal também tirando foto Enfim, família de modo geral Então muito bonito Cara, impressionante Impressionante E tinha um show rolando Tipo um show de luzes Que era patrocinado pela Netflix Bem, bem legal, assim Porque combinava o áudio da música com a iluminação Então vale a pena vocês irem nesses eventos de iluminação noturna que tem também agora E aí voltei pra hospedagem Porque, cara, eu tô com muito trabalho acumulado Vocês não têm noção E essa primeira semana é uma semana sempre muito desafiadora De conseguir botar a rotina de trabalho E conciliar com a rotina de viagem Então acompanhe os próximos dias pra ficar ligado no que tá acontecendo aqui No nosso diário de viagem no Japão Jané!